Olha, a Delegacia da Mulher em Anápolis realiza hoje a operação Nome Toque, na intenção de combater a violência contra mulheres. Vamos ao vivo com o Leonardo Gonçalves, que fala direto com a gente lá de Anápolis. Léo, bom dia. Oi, Manu, muito bom dia pra você e pra todos que acompanham o Goiás no Ar. Pois é, essa ação vai ser realizada de 2 às 4 da tarde na Avenida Brasil, a principal aqui de Anápolis, Nome Toque. Então, essa ação é organizada pela Delegacia da Mulher. Ao meu lado está a titular da Delegacia, a doutora Isabela Joy. Doutora, muito boa tarde. Bom dia pra senhora, né? Bom dia. Como que vai ser essa ação hoje? É, nós vamos fazer um oblitz, né? Pra conscientizar essas mulheres sobre a violência doméstica e também o Dia das Mulheres, né? Pra que elas possam receber alguns brindes, flores, pra que elas possam se sentir acolhidas nesse dia. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Como que está o panorama da violência contra a mulher aqui na cidade? Infelizmente, cada dia mais a violência doméstica tem crescido. Por mais que a gente tenha trabalhado batendo forte nesse trabalho de prevenção, que é um trabalho muito importante pra que a violência doméstica não aconteça, mas infelizmente os números são alarmantes. Quais são os tipos de violência mais comuns aí e que a mulher precisa estar atenta e denunciar? É, começa sempre com uma injúria, que são os xingamentos, ameaça, dano, aí parte pra agressão física e infelizmente até o homem chegar ao feminicídio. Mas os mais comuns são injúria, ameaça e a lesão corporal. Qual é o momento que a mulher precisa procurar a polícia pra fazer essa denúncia formalizada? É, no começo mesmo, né? Quando o cara começa a fazer chantagem, proibí-la de fazer certos atos que ela faz da vida comum, humilhação, xingamentos, esses atos já caracterizam a violência doméstica. Porque a mulher tem aquela concepção que só quando ela é agredida que a caracteriza a violência doméstica. E não, muito antes disso, a violência doméstica já está sendo caracterizada. Delegada, a DEAN agora está de casa nova aqui na Avenida Brasil, com a Masílio Lino, na região central de Anápolis. Qual a importância agora desse novo prédio aí para o trabalho da especializada? Sim, aqui a gente é um lugar que vai ter mais dignidade pra atender a vítima, né? Pra ela ser mais acolhida. Uma casa nova faz esse acolhimento de uma forma mais eficaz. Ok, muito obrigado pelas informações. Inclusive, o Adil vai mostrar pra gente aqui agora, Manu, pra terminar essa participação. Pare contra a violência, para a violência contra a mulher. Uma rede de apoio, então, às mulheres anapolinas e que é preciso denunciar, viu, Manu? Obrigada, Léo, pelas informações. Qualquer tipo de ação que combate a violência contra a mulher é muito importante. A gente já mostrou essa semana aqui, né? Esses canais que estão sendo fornecidos, o poder público sempre se empenhando pra fornecer suporte para as mulheres. Mas, acima de tudo, é preciso a conscientização. As mulheres perceberem no primeiro sinal de violência, seja ela física ou emocional ou verbal, o que seja, a mulher tem que dar o basta, porque senão não vai adiantar.